Para Brasília, a equipe da Defesa Civil Nacional vai para Alagoas com o objetivo de ajudar ao menos 24 municípios atingidos por temporais. Paola Cuenca, como é que vai ser esse trabalho? Como já está sendo esse trabalho? Paola. Olha, da mesma forma como a gente já viu acontecer em outras situações ainda nesse ano, por conta das fortes chuvas, uma equipe da Defesa Civil com diferentes atuações foi enviada para o estado de Alagoas para poder ajudar nesse primeiro trabalho, principalmente por conta de pessoas desabrigadas, desalojadas e pessoas desaparecidas. Ainda na sexta-feira, fortes chuvas voltaram a acontecer no estado do Alagoas, inclusive levaram a mais 15 cidades a declararem o estado de emergência reconhecido de forma estadual. E agora elas continuam aquele trabalho para ter o reconhecimento nacional sobre o estado de emergência e assim conseguir a liberação de recursos federais, principalmente, que possam apoiar todo o estado. Ainda nesse final de semana, equipes também do Ministério da Saúde e do Ministério da Cidadania também foram enviados para o estado do Alagoas para poderem também ajudar as pessoas e também fazer esse primeiro trabalho de atendimento a quem perdeu todos os seus pertences, a quem teve que sair da sua casa. O cálculo é de que pelo menos 40 mil pessoas estejam desabrigadas e desalojadas e também é possível que mortes tenham acontecido por conta dessas chuvas. O que é complicado é que o alerta das chuvas ainda continua para o estado do Alagoas. Durante o mês de maio a gente já tinha visto alagamentos, enchentes acontecendo no estado, agora as fortes chuvas voltaram a acontecer. Em apenas poucos dias do mês de julho já choveu o que seria o esperado para todo o mês agora, nesse meio do ano, então a situação ainda é bem complicada. Nessa manhã está marcado um sobrevoo por parte do ministro do Desenvolvimento Regional, ali na região do estado de Alagoas e depois ao meio dia uma coletiva de imprensa deve ser dada com todos os detalhes a respeito do que o governo federal deve fazer para conseguir ajudar o estado que tem ficado numa situação ainda mais complicada do que a gente já viu ainda durante o mês de maio com mais pessoas desabrigadas, desalojadas e mais destruição, principalmente por conta das chuvas.